Gravando Tá gravando? Tá Então grava ela me mamando, me mamando Ae, a gente dá um rapido pra mim A gente sabe que tá junto da hora Salve mamãe, toma R10 Pessoal a gente tá A gente precisa do grave agora 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 1, 2, 3, 3 e 10!